As famílias inteiras estão em casa, eu sei que a gente tem que mostrar o que acontece, mas olha, tem dia que a coisa começa complicada, tá? Não é o tipo de programa que eu gosto de fazer não, tá? Mas infelizmente, é a realidade, ela tem que ser mostrada, tá? Teve um casal de idosos que foi atropelado numa das avenidas mais movimentadas aqui da cidade, a Tiradentes, na Zona Oeste. Me dá imagens do Ciate prestando socorro para os dois lá? A mulher teve ferimentos muito graves, ela tá aí dentro da ambulância, dentro dessa viatura sendo atendida. Esse é o carro que acabou atropelando o casal. O Sérginho Ribeiro acompanhou no local. Duas ambulâncias do Ciate e uma do SAMU foram para o local onde os dois idosos foram atropelados. No momento do atropelamento, o trânsito era intenso e o motorista, segundo testemunhas, não estava em alta velocidade. Na faixa de pedestre, foi onde seu Isail, de 65 anos, e a dona Minervina, de 68, foram atropelados na avenida Tiradentes, próxima à área central de Londrina. O horário de pico, a movimentação é intensa. A cada segundo, a cada minuto, veículos passam. Realmente, o movimento é grande. Os dois idosos tentaram cruzar a via, passando pela faixa de pedestre, quando, segundo testemunhas, o condutor do gol, que estava indo sentido à área central, não viu os dois idosos e acabou atropelando ambos. Isail Trindade Vieira, de 65 anos, foi levado para a UPA do Jardim Sabará, com escoriações pelo corpo. Já a mulher foi encaminhada para o hospital universitário, com traumatismo crâniano. Seu quadro é considerado grave. Precisou do médico no local, para uma avaliação mais minuciosa, e também ter uma fratura fechada em perna. Dona Malvina está correndo risco? Não tem risco, mas precisa de uma observação do hospital, ficar em observação, e sobre orientação médica. Em relação ao seu Isail Trindade, que estava ao lado dela, o caso dele é mais leve? O caso dele é leve, ele está consciente e orientado, apenas um corte, um supercílio, um FCC que a gente fala, supercílio esquerdo, e uma dor em tórax. O condutor do Gol, que atropelou o casal de idosos, foi levado pela Polícia Militar para a Delegacia de Trânsito, onde prestou o depoimento. Ele passou pelo teste de bafômetro e não acusou a presença de álcool no sangue do motorista. Sempre o pronto restabelecimento dos dois, principalmente da mulher que está em uma situação mais séria, ela permanece internada. Meio dia e 28.